Os ministros do Superior Tribunal de Justiça permitiram que um candidato eliminado por não comparecer a assinatura do ato de aceitação da vaga tome posse no cargo público. A decisão foi da primeira turma que aceitou o recurso de um candidato aprovado em um concurso público para o cargo de agente penitenciário no Rio Grande do Sul. Ele havia sido eliminado porque não compareceu no dia marcado para assinar o termo de aceitação. O candidato entrou na justiça, afirmando que não compareceu na data porque estava com problemas de saúde. Mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não aceitou os argumentos apresentados por ele e negou o pedido. O relator do caso no STJ, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, lembrou que o edital prevê a exclusão do candidato que não comparecer para assinar o documento. Mas no caso específico, a eliminação não se justifica. Para o ministro, impedir que o candidato continue no processo de seleção é injusto, já que ele apresentou provas de que estava doente. Esse advogado explica que em casos de concursos, o importante é sempre observar e respeitar as normas estabelecidas no edital. Se a pessoa passa dentro do número de vagas permitidas no edital, ele nasce para ele o direito subjetivo à nomeação. Ou seja, ele tem direito de ser nomeado. Legenda Adriana Zanotto